Salve rapaziada, primeiramente um bom dia, boa tarde, boa noite a todos, estamos aí com mais um vídeo em nosso canal do YouTube e hoje rapaziada um vídeo muito legal de um carro aí que particularmente eu nunca vi vídeo no YouTube, é Stage 2 né e esse particularmente no meu canal é o primeiro vídeo desse carro aqui ó, Chevrolet Tracker Premier 1.4 Turbo, ano de fabricação 18 e modelo 19 só esse carro, ele vem declarado no documento 150 cavalos de motor e nas rodas né, ele vem com 129 WHP esse carro foi feito uma reprogramação Stage 2 com Don't Pipe né, e aí tem o pedal Eurobuster também esse carro agora ele tá com 150 WHP né, então tá com 150 de roda e de motor ele era 150 original, agora de motor ele tá com 182 pessoal, bem legal, ganhou mais ou menos aí uns 6 kg de força métrica né, ficou bem legal e agora eu vou apresentar o dono desse carro pra vocês, ele já apareceu no canal um ano e meio atrás que ele tinha um HB20 remapeado automático, dá um salve aí Gui, beleza, tudo jóia? é isso aí, o projeto tá gringo do seu carro aí meu, parabéns, tô de bola fala aí o que você fez pra rapaziada aí pra eles poderem entender eu fiz nela o Stage 2 né, foi colocado o Don Piper show foi colocado o pedal Eurobooster maravilha também difusor também, foi colocado na hora também fora as leds tudo que foi colocada pelo Brian show de bola e o serviço dele é nota 10 maravilha tamo junto Gui e o carro tá da hora pra andar? show de bola melhorou muito assim o delay? ah, dá pra brincar bastante da hora, show de bola então é isso pessoal, o carro tá bem legal, tá muito bonito colocado o led na milha colocado os leds embaixo aqui essas cores aqui bem legais olha a traseira dessa tracker pessoal, a lanterna traseira de led esse carro tem um projetinho bem legal a Renegade também, ela é diesel, ela também tem um projetinho bem legal e é isso aí pessoal então, essa tracker, ela está com o Don Pipe que no caso eu fiz pra ele eu instalei o Don Pipe pra ele de aço inox além do Don Pipe, ela tá com difusor é uma coisa bem legal quem sabe aí, quem tem carro turbo sabe que Don Pipe e difusor fica com a piada da turbina direto esse carro está com a piada quando eu ando nele, eu me sinto num Jetta TSI ou numa Porsche 911 pessoal, a piada na turbina é bem legal ó, dá uma aceleradinha olha que sensacional pessoal não sei se no vídeo vocês conseguem entender o que eu tô falando mas ele pia a turbina às vezes na reduzida você ouve a turbina piando, né e ele também dá uns retrocessos quando você reduz lá no câmbio, no modo manual ele começa a dar tipo um flip-poco pessoal, é bem legal esse carro aqui, eu nunca vi remapeado é o primeiro então, vamos parar de enrolar chega de enrolar vamos dar uma esticadinha ele tem um pedal Eurobuster que o cliente tem um aplicativo no celular aonde ele consegue ter modos de condução por exemplo, ele tá no modo Race o modo que o carro ele fica bem agressivo tira totalmente o lag do acelerador pessoal então, vamos parar de enrolar vamos lá dar uma esticadinha nela e ver o resultado bom rapaziada, então estamos aí a bordo da Tracker olha a piada aqui, bem legal de turbina pessoal vamos lá rapaziada é pessoal, o carro canta até pneu, hein esse carro é legal que ele tem ponto cego então, quem passa do lado ele pisca rapaziada, ele tá piando a turbina de uma tal forma que eu me sinto num Jetta 211 cavalos ou até numa Porsche 911 tá com um barulho bem legal se a gente colocar na neutra e dar uma leve aceleradinha, ó bem legal, né pessoal bem diferente, né é um tipo de carro que a gente não tá acostumado a ver esse tipo de projeto, né o mesmo motor desse carro do lado aqui é o Cruze é o mesmo motor desse daqui ele é 1.4 turbo e aqui é 1.4 turbo também só que esse daqui tem o diferencial que tá Stage 2, né então é isso pessoal vamos dar um jeito de sair desse trânsito e daqui a pouco a gente volta aqui pra mostrar mais pra vocês você tá doido, rapaziada? carro é foguete demais, família agora eu consegui ter uma noção aí de quanto o carro anda isso que ele tá no modo Race é um modo que tira totalmente o lag do acelerador pessoal, tá bem legal mesmo o resultado, hein e aí e aí e aí e aí e aí Vamos lá. Se liga a Renegade, rapaziada. Olha o farolzão dela aqui, top. Meu querido, dá um jeito de filmar por fora. Dá um jeito de filmar por fora o barulho. Se você quiser pegar o celular, você filma o carro saindo aqui. Você conseguiu, lógico. Vê aí. É top. Você viu, né? É bom, é bom. Cadê? Pega o celular pra você filmar. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. E aí, rapaziada, será que ele deve estar um pouquinho longe, hein? É isso aí, rapaziada, o carro estilingou na frente da Renegade. Olha a Renegade ali, rapaziada, olha. Olha lá, ó. Eita, nóis, hein? Bom, pessoal, vamos ficar aguardando ele aqui, pra esse galera tá ligado. É isso aí, você que tá curtindo esse vídeo, você que tá gostando do resultado dessa Chevrolet Tracker 1.4, se você quer um projeto semelhante a esse, é só me chamar no WhatsApp, tem o Downpipe, tem o Difusor de Escapamento, tem o Remap e tem o Pedal Eurobuster. Então, tenham tudo o que vocês precisam, pra felicidade de vocês. Bom, pessoal, vamos esperar o Renegade. Deixa eu falar com ele, pessoal, pra gente poder filmar esse projeto aí. Ô, meu querido, pega o seu celular e filma, que aí eu vou colocar no status do WhatsApp. Não entendi. Pegar o seu celular, colocar na câmera e filmar, pra eu colocar no status do WhatsApp. Ah, saída, né? Isso. Ó, pessoal, aproveitando o embalo, vou mostrar pra vocês o projeto. A gente fez as fibras óticas dessa Renegade aqui, tudo em RGB, ficou bem legal. O neon da Renegade aí também, ó. E o neon da Tracker. Bem legal. Os projetinhos diferentes, né, pessoal? Fibra ótica vermelha aqui no painel da Tracker. Vamos lá, então. Ele vai filmar, dando uma saídinha com a Tracker. E eu vou aproveitar e desligar o controle de tração. O carro tem uma saída melhor. Vamos lá. O carro tem uma saída melhor. É, rapaziada, aqui tá complicado, ó. Os carros pra passar aqui, tá complicado. Semáforo quebrado. Vamos lá, né, pra mais uma esticadinha. Vamos lá, né, pra mais uma esticadinha. Vamos lá, né, pra mais uma esticadinha. É isso aí pessoal, o que ela anda ela tem de freio também A gente precisou fazer uma frenagem brusca e o carro freou É isso aí, carro bom é isso Vamos lá pessoal, vamos fazer uma saída aqui também É isso aí rapaziada, agora estamos de Chevrolet Tracker Premier 1.4 turbo Olha a piada da turbina É isso aí, até pipoco dá É isso aí pessoal, só projeto insano Agora a gente vai voltar lá pra loja A gente vai fazer um vídeo junto com o Renegade, ó Renegade bem personalizada também Renegade pessoal, logo logo vai ser 6 de 2, tá? Aproveitando aí e falando dela O carro pega velocidade muito rápido rapaziada Tirou totalmente o lag do acelerador do carro É isso aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E como eu falei, né? Um carro de 182 cavalos aí de motor, praticamente quase 200 cavalos. É algo diferente, né, pessoal? Um carro SUV, a gente não tá muito acostumado a ver SUV forte, né? Mas esse é um carro que dá pra brincar bastante, pessoal. Não é um super esportivo, mas é um estilo de carro assim que dá pra brincar bastante. É isso aí, rapaziada. Então, chegando aqui agora na loja, o cheiro de freio danado. Ó, uma Renegade aí, não é ela. Outra Renegade aí, também não é ela. Ele ficou bem pra trás, pessoal, vou falar. O carro dele tá andando bastante. Chevrolet Tracker aí. Projeto bem diferenciado, ó. O carro todo de LED. É isso aí, pessoal. Bem diferente. Bem legal mesmo. Agora, ele tá chegando aí com o carro. Embaixo tá acesa também. Da mesma forma que o carro dele. Olha aí que legal, pessoal. Renegade chegando aí também. As duas com o Neon embaixo. Olha aqui, projeto sensacional. Olha aí, pessoal. Renegade. Chevrolet Tracker. Bom, tem legal. E aí, meu querido? Fala aí se as aceleradas não foi top. Show de bola, mas não dá pra acompanhar, não. Não dá, não. Não, não. Carreta, velho. É isso aí, rapaziada. Então, a Tracker, ele andou bem na frente. Esse carro, ele é turbo diesel. Tem 170 cavalos originais. Esse, ele tem 150 cavalos originais. Tem menos. Só que Stage 2, né? Ele tem mais, né? Só que tá com 182 de motor. Querido, obrigado pela oportunidade de estar filmando. Tamo junto. Beleza. É nóis. Abençoe. Obrigado. Seu carro tá top. É isso aí, ó. Aí, pessoal. A chave da René. Vamos que vamos. Obrigado a todos. Tamo junto. E até a próxima. Valeu! E aí, ó. O que foi? TAN there?